Mais uma ação do Instituto Você Mulher em parceria com a LFTV integrou moradoras da Itinga com as ações promovidas pela campanha de Outubro Rosa. As palestras aconteceram na Escola Roselândia, na Itinga. A gestora da instituição contou um pouco de sua experiência e ressalta que ainda muitas pessoas têm medo de realizar o exame. Assim, é o primeiro passo, né? Independente de eu tivesse passado ou não pelo processo do câncer, eu já faço esse trabalho dentro da escola, agora de uma forma mais fechada para os alunos, mães, né? A gente está tendo a primeira oportunidade de estar abrindo ao público, mas infelizmente ainda tem muitas pessoas que têm medo de vir buscar informação. Porque quando eu busco a informação, eu vou ficar mais próxima de saber da verdade. Parceiros da campanha explicam a importância da prevenção. A campanha de Outubro Rosa, ela tem como objetivo, né? Conscientizar o diagnóstico precoce do câncer de mama, né? Fazendo o autoexame, fazendo a prevenção, fazendo os exames, fazendo os acompanhamentos médicos que são necessários. A Previnda apoia-se, essa campanha, fazendo a promoção. Esse mês a gente ofereceu 100 preventivos gratuitos para a população e agora estamos com um preço social de R$ 25,00 o preventivo. E a ultrassom para o mês de outubro, R$ 70,00 para qualquer mulher, qualquer tipo de ultrassom. Além de cuidar do corpo, é importante sempre manter a saúde mental e a boa autoestima. Eu estou vendo muitas pessoas, como eu estava dizendo, com problema de baixa autoestima. E isso tira o alto amor, tira a alta confiança, que neste momento, mais do que nunca, é importante. Então eu estou muito feliz de estar conseguindo elevar a estima das mulheres. A Previnda da Atenção A Previnda da Atenção A Previnda da Atenção Legenda Adriana Zanotto